É sempre um susto e na região metropolitana de Belo Horizonte os casos estão cada vez menos raros. No dia 1º de dezembro de 2022, uma raposa foi encontrada no quintal de um prédio de luxo no bairro Lourdes, em Belo Horizonte. Em outubro, um jacaré de dois metros apareceu em um espaço de eventos localizado no bairro Jardim São José, na região noroeste da capital. Em junho, uma jaguatirica foi encontrada em cima de uma árvore no estacionamento de uma empresa na cidade de Contagem. Cinco dias depois, outra jaguatirica apareceu na cidade de Ibirité, no quintal de uma casa. Em abril, uma cobra foi capturada em frente a um restaurante popular de Belo Horizonte, em plena área central. E três onças pardas apareceram na região metropolitana de BH em 2022, ou a mesma onça apareceu mais de uma vez. A primeira situação foi em uma escola municipal em Nova Lima. Crianças jogavam futebol na quadra e encontraram a onça no vestiário. Meses depois, as câmeras de segurança de um condomínio, também em Nova Lima, flagraram uma onça caminhando pelas ruas. E no mês de dezembro, uma onça parda foi encontrada no alto de uma árvore, no bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte. Esse ano a gente teve um ano um pouco atípico, talvez em função da própria construção desordenada na região da Grande BH. A gente teve aqui no estado de Minas Gerais em torno de 20 mil animais capturados, na região nossa, aqui do primeiro batalhão. Nós tivemos em torno de 900 animais. Com a destruição do habitat, os animais vão sendo empurrados para áreas urbanas. Em muitos casos, é preciso que a cidade se adapte a essa presença e que seja feito um manejo responsável desses grupos. Os jacarés e as capivaras na Lagoa da Pampulha e os coatis no bairro Mangabeiras, em Belo Horizonte, são um exemplo disso. O contato com animais silvestres, principalmente os de grande porte, é um risco em potencial. Mas, de acordo com o IBAMA, nenhum acidente grave foi registrado no ano passado e casos de ataque são raros. Ao encontrar animais silvestres, a pessoa deve se afastar e acionar o corpo de bombeiros. Nós temos o centro de triagem que chega a receber mais de 10 mil animais por ano. Nós temos a equipe preparada para isso, sempre acionada. Agora, evitar de tomar iniciativa, dependendo do animal, se for, por exemplo, um animal, por exemplo, do Aguatirica, do Guará, uma onça e mesmo a cobra, evitar de tomar qualquer iniciativa de tentar capturar o animal. Para minimizar os riscos para os animais que vivem próximos de áreas urbanas, é importante que as cidades implementem soluções viárias e preservem áreas verdes. É estabelecimento de corredores onde esses animais vão transitar, entendeu? E nas áreas, por exemplo, onde você tem rodovias, é estabelecimento de passagem e fauna. Você tem soluções, existem soluções, elas não são impossíveis, elas não são inviáveis. Basta ter, digamos assim, a expertise técnica e realmente executá-las, que são importantes.